E aí E aí E aí E aí Antiguidade E aí Então Ah cds, dvds, filmes parte de clássicos discos e mais discos discos é raridade, coisa antiga essa é a Victor, gravadora do céu de Paris olha quanta coisa, gente aqui é a sertaneja olha quanta dvd dvd tem bastante cd de músicas também oi tem bastante a gente não 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 é um aparelhinho tem um bebê aparelhos de som é ali e aí eu tenho uma dessa essa aqui já é boa e os aparelhos de som eletrolinho tem bastante você está ajudando aqui a nutrição ali faz um ano você estava naquelas barraquinhas ali né aí veio para cá é bom é bom eu comecei ali em novembro ano passado olha aquele vitrolinho que bacana ele está começando para quem vai consumir olha olha só tem que ter uma coisa dessa em casa é raridade cara raridade caramba oi é chegaram hoje chegaram né bacana só estou precisando de uma caixa acústica é só aqui ó é ali é algo bom é algo muito bom olha olha tem ali né olha caramba juca chaves já era já era é isso aí e a aventura continua é é é é é isso aí é é é